Ainda há tempo de poder dizer Aquela palavra que mudará o seu ser Mudará a minha vida enquanto eu viver O tempo não acabou, o tempo não acabou Minha frase não terminou, acho que vou dizer pra você Que não basta sofrer por amor Ainda há tempo, ainda é luta Ainda o vento está na disputa Ainda é tempo de dizer que eu te amo